Um mundo submarino de formas curiosas e intenso colorido. Céu de fim de tarde com jeito de pintura. Em Fernando de Noronha, beleza e diversidade de vida se encontram. 21 ilhas formam o arquipélago, que tem apenas 26 quilômetros quadrados. Trata-se de uma cadeia de montanhas submersas, originadas de uma erupção vulcânica há milhões de anos, distante mais de 300 quilômetros de Natal e mais de 500 de Recife. São mais de 30 espécies de aves marinhas, entre residentes e migratórias. Só de atobás ou mumbebos, Noronha tem três. O do pé vermelho só ocorre aqui, em Galápagos, no Equador e na Indonésia. Eles convivem com as fragatas ou catraias, viuvinhas, noivinhas e o rabo de junco. Com praias, baías e piscinas naturais preservadas, Fernando de Noronha é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, se é que não é o melhor. Nessas águas límpidas, transparentes, aquecidas pelo sol tropical, vivem várias espécies que encontram um ambiente adequado para se alimentar, crescer e se reproduzir. A biodiversidade marinha é o grande atrativo da ilha para os pesquisadores e para os turistas também. O mergulho nestas águas, em que a visibilidade chega a 40 metros de profundidade, permite observar cardumes coloridos, como os de mariquita. Conhecer o urticante coral de fogo, uma das 11 espécies encontradas aqui. Ficar pertinho de um tubarão que não oferece perigo, porque o sistema está em equilíbrio. O mais interessante é o fato de justamente você ver como que esse lado submarino, a harmonia, o que você vê lá, desperta nas pessoas a vontade de preservar. Não somente embaixo d'água, mas fora d'água também. Fernando de Noronha virou Parque Nacional Marinho em 88. 80% da área dele está no mar, onde vivem espécies protegidas por programas de conservação, como as tartarugas marinhas e o golfinho rotador. Pelo menos 150 espécies de peixes vivem aqui. Algumas parecem pouco simpáticas, como a carnívora barracuda, ou as moreias, que lembram cobras. Outros, como o budião papagaio, encantam pelas cores. No fundo do mar, a raia prego, ou manteiga, parece voar. Por que existe uma biodiversidade marinha tão rica nesse lugar? Por conta do isolamento, funciona mais ou menos como se fosse um restaurante de beira de estrada, uma ilha oceânica. O Brasil só tem quatro conjuntos de ilhas oceânicas. A maior delas é aqui em Fernando de Noronha. E daqui até o continente tem o atol das rocas, tem alguns outros bancos oceânicos, que vão servindo como trampolim para as espécies poderem vir povoar aqui. E como aqui, enquanto uma condição de água sempre limpa, uma visibilidade boa, uma intensidade luminosa boa, tem uma cadeia alimentar bem complexa.